Olha, um sargento reformado é fã do Jornal do Meio Dia Militar, viveu uma tragédia de presenciar dentro da própria casa um homem, matar a facada, um policial militar. O criminoso invadiu pelo telhado a casa desse senhor e nós fomos lá depois, ouvimos ele e você vai ver a história, essa tragédia e também a paixão dele pelo nosso jornalismo. No barracão alugado pelo sargento reformado Washington Luiz Gonçalves, a lembrança de uma tragédia. Foi aqui o palco usado por um criminoso para promover destruição. E para defender o Washington foi necessária a intervenção da polícia militar. O resultado vocês já sabem. Infelizmente a morte do PM Renato Montalvão, depois que o criminoso, que acabou preso, deu uma facada certeira no peito do policial. Durante a cobertura da tragédia, o repórter Marcílio Velasco foi abordado por Washington, que mesmo naquele instante de desespero revelou. É fã do Jornal do Meio Dia e dos apresentadores Jordeva Rosa, Luciana Finhold e do Adolfo Campos. E que tinha um sonho, conhecer pessoalmente a equipe e a TV Serra Dourada. O PM reformado é tímido, falou pouco comigo, mas o suficiente para deixar claro porque é fã dos apresentadores. Em uma conversa, ele me contou que na década de 1980, em uma ocorrência policial, se envolveu em um acidente de carro. Teve um AVC e perdeu parte dos movimentos do corpo. Por isso a dificuldade em andar. E apesar de ser fã do quadro show de bola, não gosta de futebol. O senhor tem um sonho de conhecer eles lá pessoalmente? Ao Rio. Seria uma alegria para você? Era um prazer, tirar uma foto com eles, abraçar de tudo. Mas de onde vem essa admiração? Só de ver ali na telinha? É porque eles falam bonito demais e apresentam um jornal muito lindo. Ih, mas que responsabilidade agora, hein, seu Washington. Washington Luiz Gonçalves, muito obrigada pelo carinho, pela audiência, sempre acompanhando a gente aqui do Jornal do Meio Dia. Olha, para nós é um privilégio, viu, senhor Washington? O senhor está convidado a acompanhar de perto aqui ao vivo o nosso programa. A gente pode buscar o senhor, o senhor vai conhecer como é que a gente trabalha, vai conhecer nossos estúdios, a Rádio 99. Será um privilégio muito grande ter o senhor aqui com a gente. E quando a gente trabalha, né, a gente percebe e escuta uma fala dessa aí, um depoimento desse, é muito bonito, né? Dizer que gosta do nosso trabalho, igual ele disse, né? Esse retorno só nos incentiva, né, a procurar fazer cada vez melhor aqui no Jornal do Meio Dia. Fica o convite, então, estamos aguardando esse telespectador ilustre para acompanhar com a gente o Jornal do Meio Dia.